Fala galera, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo, segunda-feira, 15 de fevereiro, estamos começando mais uma semana, que ela possa ser produtiva e abençoada para todos nós. Nesse vídeo quero bater um papo com vocês sobre a Multiplan. Desde 1974, a companhia é uma das maiores empresas da indústria de shopping centers do país. Ela gerencia e detém uma das melhores carteiras do setor, com 19 unidades em operação em grandes mercados consumidores do Brasil. A empresa registrou no quarto trimestre de 2020 um lucro líquido de R$ 147 milhões, resultado que é 3% menor na comparação com o quarto trimestre de 2019. Na opinião do Inter Research, o balanço mostrou a qualidade dos ativos que tem a Multiplan e apresentou também uma tendência positiva de redução na inadimplência. Eles enxergam um cenário bastante desafiador no primeiro semestre de 2021 para a companhia, mas reforçam também que os seus fundamentos permanecem intactos. No dia 23 de janeiro de 2020, as ações da Multiplan atingiram o seu maior valor, em R$ 34,95. E no valor do fechamento da última sexta-feira, em R$ 21,39, representa aí uma desvalorização de 39%. Ela é uma empresa lucrativa, costuma pagar regularmente proventos para os seus acionistas na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio e é uma companhia que tem excelentes fundamentos. O Dividend Yield dos últimos 12 meses está em 2,1%. A sua margem líquida é de 89%. O ROE 15,4%. A empresa tem uma dívida bruta de 3,1 bilhões de reais e uma disponibilidade no seu caixa de 1,2 bilhão de reais. E as suas ações, neste ano de 2021 até agora, estão acumulando uma desvalorização de aproximadamente 5%. Galera, tem um novo relatório disponível para vocês sobre as seis maiores empresas americanas do setor de tecnologia. E aí, você faz ideia de quais possam ser essas seis empresas? Eu sei que muita gente vai ter bastante tempo disponível agora com esse feriadão. Então dá para a gente estudar e aprender um pouco mais sobre esse setor e dessas seis empresas que são extremamente importantes para a economia mundial. E quem sabe amanhã você não possa se animar e até começar também a investir um pouco em alguma dessas empresas. Para você receber o seu relatório é bastante simples. Você só precisa acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo, preencher os seus dados, que você vai receber sem ter custo nenhum, diretamente no seu e-mail, o seu relatório. Então, não perde essa oportunidade. Passa aí na descrição do vídeo e preenche lá os seus dados. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem das informações do vídeo. Lembrando que o conteúdo não é recomendação de compra ou de venda das ações. E eu quero deixar um abraço para os nossos amigos, o Kleber Rodrigo, o Lucas e também para a Edna, que são de Mirassol, em São Paulo. E o Maicon, que pediu um abraço para os nossos amigos, o Emerson Casimiro e também para o Eduardo Panfilo, que são lá de São Paulo, capital. Muito obrigado por assistirem até aqui. Uma excelente segunda-feira para todos vocês e bons investimentos, galera.